O nosso assunto hoje é Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent por um motivo muito especial. É ele quem é o grande homenageado em Paris, em seis museus, nesse início de ano de 2022. Por quê? Porque ele completa 60 anos do seu primeiro desfile. Pensar que Yves Saint Laurent hoje perpassa nesses seis museus, pensando em Centro Pompidou, Museu do Louvre, Museu d'Orsay, Museu Picasso, Museu de Arte Moderna e o próprio Museu Yves Saint Laurent, onde estão divididas criações de Yves Saint Laurent ao longo da sua trajetória profissional, junto com uma curadoria muito especial feita pelos diretores dos museus das obras de arte que se encontram nesses espaços. É uma analogia, é uma aproximação, é um passeio entre arte e moda. Digo para vocês que é um passeio incrível entre criações, obras de artes, um cromatismo muito especial, formas. É um novo jeito de ver e entender a obra deste grande mestre da moda do século XX. É com ele que, ao longo do final dos anos 50 e principalmente início de 60, estamos passando por uma grande transformação na própria sociedade. Comportamentos e uns eight guys que começam a mexer no próprio sistema de moda. Junto com a mudança na alta costura, veio também o desdobramento para o preto-a-porter. Um novo momento em que as pessoas vão se identificar também com essas suas criações prontas para serem compradas, usadas e, ao mesmo tempo, com um custo muito diferente do que era a alta costura. Yves Saint Laurent é esse grande mestre das formas, das cores, das texturas, da comunicação da própria moda. É ele quem viaja por diferentes e várias culturas do mundo e, ao mesmo tempo, as presenteia de uma forma bonita, numa homenagem sempre, desde os anos 60, a essas culturas que fazem parte da nossa história. E eu vou colocar para vocês aqui alguns pontos que eu considero muito importantes em Yves Saint Laurent. Com ele, tivemos a criação também da apresentação de um terno feminino em 66, um smoking feminino em 71. Ou seja, a calça, o paletó, toda uma nova forma de comunicação estética para o universo feminino. O choque de um primeiro momento em 71, trazendo à tona os anos 40, fez com que ele também pudesse mostrar, porque a sua ótica era outra, era de quem observava a rua, de quem observava o comportamento dos jovens que as pessoas estavam procurando as roupas em brechós. Então, a moda retrô entra em cena com Yves Saint Laurent, onde ele coloca na passarela aquilo que observava que a rua também estava sinalizando. E aí, então, ele faz essas combinações de novas formas. Eu digo que ele abre caminhos por esse motivo, de trabalhar uma nova conexão, um novo jeito de entender essa proposta de moda. É ele que nos presenteia com um novo jeito de olhar a moda. Referências incríveis nos cromatismos, referências nas formas, referências nas construções estéticas, referência num universo infinito de possibilidades. A Yves Saint Laurent, um agradecimento muito especial no sentido de pensar arte, inovação, moda, um jeito diferente de conectar ideias e de mostrar que sim, a moda também, movida pelo novo, precisa desses desafios e que a inovação faz parte das nossas conexões. Moda e Yves Saint Laurent são um caminho muito especial. Criações atemporais, referências incríveis, aonde, através desses museus, nós podemos, hoje, observar e mergulhar de uma forma completamente diferente no universo deste grande criador, aonde o potencial criativo, ele é extraordinariamente infinito. Yves Saint Laurent, merci. Tchau, 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 tchau.